Vamos ao homem que mordeu o cão e outras histórias, uma boa oferta Monte Pio, cartões Star Wars, cartões pré-pagos para todos os fãs de todas as idades e I Love Summer Home's Place. Prepare-se-á para o verão e usufrua de um desconto igual ao seu peso. Título deste episódio, Vertigem Lúdico-Utilitária de Lúdicos e Utilitários Desbloqueadores de Conversa. O homem que mordeu o cão. Atenção, eu penso ter descoberto os melhores desbloqueadores de conversa de sempre. Para quem não sabe o que são os desbloqueadores de conversa, e sim, isto agora é para si, Papa Francisco. Não tem tempo, não tem tempo para ouvir. Os desbloqueadores são aquelas frases que, disparadas na altura certa, quebram qualquer gelo, promovem relações sociais e fazem com que o mundo seja um lugar melhor. É isso tudo, é. O primeiro de hoje coloca Pedro e Wanda num space shuttle que anda lá por cima. É para sempre dos locais mais inusitados nós. Lá e lá há um céu de copo. E não há muito para fazer num space shuttle. Pois é. Como vocês sabem, já fizemos uma vez uma emissão lá em cima. Pois já, pois já. E eles nem sequer podem sair e passear fora da nave, porque, logo por azar, está de chuva. Está de chuva num espaço? Chuva de Estrelas Ah, com o Catarina Furtado e o Bárbaro Guimarães Digo para a música, canções que canto José Nuno Martins, que dói mais quando cai E por isso vocês têm de ficar dentro da nave Sem nada para fazer Vocês aguardam na nave Olhando pelas janelas Enquanto dizemos Pip Pip É o efeito sonoro, é o equipamento Oi, Zé Pip Cá estamos Deixa-me cá beber mais um grinho de café Ó diabo, onde é que está o café? Pip, olha ali no teto Que maçada, pá Pip Enfim Pip Sabias que para formar uma torre da altura da torre de Pisa São precisas 2.800 pizzas? Isto é um Desbudicador de conversa É interessante, mas não vejo qual seria a utilidade De quer de saber isto, quer de empilhar esse número de pizzas E depois isto não esclarece Estamos a falar de 2.800 pizzas De massa alta e fofa Ou fina e estaladiça Acho que alta e fofa para ganhar mais altura Talvez Mas é uma informação algo incompleta Mas também Também isso poderá ajudar a que surge a conversa a seguir Precisamente em torno destes interessantes assuntos Mas de pizza alta e fofa ou fina e estaladiça? E quando derem por isso Estes dois astronautas já estarão nos No espaço Eu sabia que tinha que ir lá Tinha que ser, não é? Vamos ao próximo Porque é também para isso que servem os buqueiros de conversa Vamos ao próximo Vanda e Pedro Estavam num parque temático de dinossauros Ah, vamos lá muito, sim Quando o caos aconteceu Então E estão trancados numa cozinha Que está cercada por velociraptors Ah, bom, o que é que acontece? Sim Eles estão a bufar para o vidro, não é? Sim Eu vou ter que fazer o efeito sonoro Ah, bom Tirando o tema Vamos ser comidos por esta bicharada Todos os outros assuntos se esgotaram Vamos a isto Olha que carilho É assim Olha É magnífico É magnífico Não deixem pendurar É magnífico Realmente, pá Vem uma pessoa de férias, pá Pá, ninguém Ninguém pode dizer que estava aí Mas é Vidas Tu sabias que a guerra mais curta da história Foi entre Zanzibar e Inglaterra Em 1896 Isto é um desbloqueador de conversa Eu noto que o dinossauro tem a decência de se calar Durante o desbloqueador É incrível É educado O mundo para durante um desbloqueador de conversa A guerra mais curta da história Foi entre Zanzibar e Inglaterra Em 1896 Sabem quanto durou? 38 minutos Acho que entre as tropas de Zanzibar A ideia era Pessoal, pelo menos vamos quebrar a barreira da meia hora 38 minutos Durou um conflito Que maravilha se tudo fosse assim Meia hora de guerra conseguiram Compultar uma hora Já não deu Coitados Bom, vamos a mais um Eu e Wanda Somos duas pessoas que não os conhecem E que acordam na mesma cama Com uma ressaca brutal Numa manhã Eu com a palavra maluca Escrita na testa com batom E a Wanda com um capacete viking na cabeça Oh, pá, tão bom Ai, tão bom Pá, sempre senha É acordar com um capacete viking na cabeça Vamos lá, então Ai, pois é Pois é Já estamos Ai, vidas Lindo capacete Obrigado, maluca Enfim Tu sabias que na Renascença O beijo na boca Era uma saudação comum Isto é um Deslocador de conversa Nunca pensei Que a vida na Rua Capello Foi a situação de imagem Não, não nos referimos A estação emissora Talvez só na altura do preque Talvez na altura do preque Tenha saudade de pessoas Com beijo na boca Na Rua Capello Não, eu refiro-me Ao período do Renascimento De acordo Com a informação Que aqui tenho Na época do Renascimento Em Inglaterra Um visitante Quando entrava Em casa de um amigo Beijava o amigo na boca Beijava a mulher Do amigo na boca Beijava os filhos Do amigo na boca E beijava na boca O cão e o gato Caso o amigo Tivesse animais Vidas Muita confiança Então não beijas O meu cão Está bem, está bem Os peixes de aquário Deixaram de ser beijados A dada altura Sim, sim Quando começaram a ser engolidos Foi aí que foi inventado O sushi Meu Deus Foi inventado Da Inglaterra Sushi foi inventado Em Inglaterra É isso No Renascimento O Homem que Mordeu o Cão É uma oferta Montepio Cartões Star Wars Cartões pré-pagos Para todos os fãs De todas as idades E I Love Summer Home's Place Prepare-se já para o verão E usufrua de um desconto Igual ao seu peso O Homem que Mordeu O Cão